Olá, estamos de volta com mais um vídeo, sessão orações. E agora uma oração da Igreja Copta do Egito. E diz assim, glória a vós propiciador, glória a vós imortal, glória a vós rei da paz, glória a vós que não nasceste, glória a vós o incorruptível, glória a vós rei da glória, glória a vós fonte do universo, glória a vós santo e perfeito, glória a vós tesoureiro da glória, glória a vós verdadeira luz, glória a vós criador do universo, glória a vós que sois realmente o bom, glória a vós princípio do universo, glória a vós vida do universo, ó doce nome, glória a vós, glória a vós que estáis no começo do universo, ó vós, começo e fim de tudo. Amém e amém. Tchau, tchau, bye, bye.